Aqui, curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. O treinador optou por um 4-5-1. Ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, o mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos, ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida da defesa para o atalho. Ah, e a partida já começou, hein? Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Solta a bola, cara. Facilita o jogo. Como é fácil para a defesa adversária. A metida de bola para frente. Que maravilha de jogada está acontecendo. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Rafael. Rafael.